Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Olá! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meu amor! Bom dia, princesinha! Bom dia pra vocês! Cadê o oi? Aê! Olha só, tem gente bonita aqui hoje! Meu Deus! Vamos lá, arruma um espacinho pra vocês! Arruma um espacinho, vai lá! Senta ali pertinho do amigo, da amiga! Deixa eu ver todo mundo aqui! Gente, esse programa hoje tá muito bonito! Como é que faz? Eu não sei nem por onde começar! Vou começar com vocês dando um oi, né? Cadê? Oi, princesa! Oi! Aê! Você! Oi! 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 Oi, galera! Oi! Aê! Todo mundo deu oi! Assim fica melhor, né? Assim nosso dia fica mais gostoso! E, gente, o ano tá acabando! É isso aí! Hoje já é que dia? Trinta? Que dia que é hoje? Já me perdi! Já é trinta? Rapaz! Ó, o ano voou, não é mesmo? Então, é... E a gente, é claro, já vai comemorar aqui o nosso especial de final de ano com o último programa de 2016. Vocês estão preparados pra bagunça aqui hoje? É, gente, eu quero começar o programa de hoje agradecendo muitíssimo, como eu faço todos os anos, todos os finais de ano, agradecendo você aí de casa, que passou o ano inteirinho acompanhando o nosso programa, você que me deu a oportunidade de fazer parte da sua vida e que, com certeza, fez muito parte da minha vida, fez parte do meu crescimento, não só pessoal, mas também profissional. Obrigada pelo carinho de todos vocês e agradeço aqui a toda a equipe da Rede Vida por mais um ano pertinho de vocês, vocês são os melhores, adoro trabalhar com todos vocês. Agradeço também a família Monteiro, o seu João Monteiro, a dona Luísa, né, eles me chamaram no dia 1º de abril e falaram, filha, essa missão é sua, né, obrigada pelo carinho por confiar em mim, obrigada Monteiro Neto, obrigada Luísa Antônio, obrigada toda a família, eu só tenho a agradecer a todos vocês, que vocês têm um carinho enorme comigo e eu considero como minha segunda família, de verdade, obrigada, viu? E hoje o nosso dia tá delicioso, hoje a gente vai aproveitar muitíssimo cada segundo aqui juntinhos, viu? Mas eu quero começar mostrando aqui, ó, que ela tá segurando aqui pra mim, dois presentes especiais, ó, já vou falando que esses presentes aqui, ó, tem um livro e tem um CD de duas pessoas muito queridas, que são os padres cantores, Rodrigo Pápio e Sérgio Bedim, né? São presentes aqui pra você dar pra alguém que você ama de verdade, que você quer ver essa pessoa assim com um 2017 incrível, maravilhoso, abençoado, então, pra começar o ano bem, você já dá esse presente, eu tenho certeza que ela vai começar o ano de uma maneira muito melhor. E a gente quer dar um pedacinho desse presente pra vocês, e é por isso que nós fizemos questão de convidar os dois aqui hoje pra poder cantar e deixar o nosso dia ainda mais especial. Vamos receber, vamos aplaudir bastante vocês, vamos lá! Os padres cantores Sérgio Bedim e Rodrigo Pápio, bem-vindos! Que prazer recebê-los aqui no programa, bom demais! Obrigado pelo convite! Olha, faz muito tempo que eu tô pra chamá-los, né? Chegou o dia, né? Olha que bênção de Deus, nós estamos felizes! Nós nos encontramos no lançamento de um filme, né? Que era História de Maria, um filme muito bonito, e aí ele falou assim, poxa, eu tenho tanta vontade de ir lá no seu programa, eu falei, eu tenho tanta vontade de recebê-los no programa, chegou o dia, olha que gostoso! É um grande prazer estar aqui, celebrando ano novo, né? Celebrando ano novo, eu trouxe os dois aqui com uma missão muito importante, que é de dar uma bênção especial pra quem nos assiste, pras famílias que nos acompanham, porque o nosso programa, apesar de ser dedicado pras crianças, a gente tem muitos pais que acompanham, vovós, vovôs, tios, né? A família inteira sempre acompanhando, então pra gente poder fechar o nosso ano muito bem, eu queria que vocês dessem uma bênção especial, né? Pra gente já virar o ano com uma maneira muito melhor, muito especial, pode ser? Com certeza! E nesse ano tão especial, a gente pede de um modo a você, a sua família, uma bênção que venha do céu, venha no seu coração, que Deus possa abençoar a sua família, de um modo especial também essas crianças, que sejam crianças realmente de Deus, né? Que você pai, mãe, cuide com carinho de seus filhos e filhas, né? Que dê amor, que elas precisam de amor, e nesse momento a gente dá a bênção a você e a todos os que estão nesse momento ligados conosco. Em nome do pai e do filho e do Espírito Santo. Amém! Amém! Ah, que lindo! Fiquei até emocionada! Que eu sou muito ligada às crianças e eu acredito que elas precisam, assim, serem protegidas pelos pais, né? Serem cuidadas, elas merecem esse carinho, esse amor especial, né? Então a gente não pode esquecer que os nossos pequenos, eles dependem muito da gente, então a gente tem que continuar sempre olhando por eles. A gente tem alguém lá em cima que cuida de todos nós, mas a gente também tem que fazer o nosso papel de anjinho da guarda e cuidar dos pequenininhos, né? Que lindo, parabéns! Que Deus te abençoe, viu? Amém! Obrigada! Ano novo, vida nova e é isso que nós queremos pedir, iniciando com muita paz, com muita saúde, muita dedicação, muito amor, né? Um cuidando do outro, eu acho que colocando Deus à frente de tudo, né? As coisas vão acontecendo, vão fluindo e a graça vai surgindo na nossa vida, tenho certeza disso. Vamos cantar, então? Vamos lá! Dois ou mais! A música de trabalho! Vamos cantar com os padres cantores! Vamos lá! Povo reunido, coração unido, um só corpo para o teu louvor, A uma paz que vem do mais alto do céu, que acalma o meu interior. Povo reunido, coração unido, um só corpo para o teu louvor, A uma paz que vem do mais alto do céu, que acalma o meu interior. Deus anipresente, traz ao coração da gente o teu amor Traz paz e alegria, suave calmaria, Senhor Em nome do Rei Jesus Em nome do Rei Jesus Em nome do Rei Jesus Tua igreja se alegra na certeza de que estás aqui Em nome do Rei Jesus Em nome do Rei Jesus Em nome do Rei Jesus É promessa de Deus para cada um de nós Povo reunido, coração unido, um só corpo para o teu louvor, A uma paz que vem do mais alto do céu, que acalma o meu interior. Deus anipresente, traz ao coração da gente o teu amor Traz paz e alegria, suave calmaria, Senhor Em nome do Rei Jesus Em nome do Rei Jesus Em nome do Rei Jesus Tua igreja se alegra Na certeza de que estás aqui Jesus, em nome do Rei Jesus, em nome do Rei Jesus, é promessa de Deus Para cada um de nós Onde dois ou mais estiverem Eu estarei 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 Em nome do rei, Jesus Em nome do rei, Jesus Em nome do rei, Jesus Tua igreja se alegra Na certeza de que estás aqui Jesus, em nome do rei, Jesus Em nome do rei, Jesus É promessa de Deus para cada um Em nome do rei, Jesus 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 Que lindo, obrigada Obrigado a você Só tenho a agradecer o carinho de vocês Por vocês estarem aqui hoje nesse dia tão especial Obrigada, de verdade Obrigado, Deus abençoe você E essas crianças lindas Vocês são lindas e lindas Que Deus abençoe demais vocês Que bom A gente está feliz e agradecemos esse carinho Essa amizade Que Deus continue sempre nos abençoando Amém E eu sei que em 2017 a gente tem muitas surpresas boas aí E eu conto com vocês para essas surpresas também Com toda certeza Conte sempre com a gente Estaremos rezando um pelo outro Com certeza Obrigada Só vocês para me fazerem chorar desse tanto Obrigada Fiquem com Deus Amém Beijo Tchau, tchau crianças Tchau Que lindo, né gente? Está vendo? Presente especialíssimo E você pode acompanhar Porque eles também estão aí Em todas as redes Passando a palavra, né? Palavra de Deus Passando mensagens tão bonitas Então vocês podem acompanhar O trabalho deles Que é lindo demais, né? E o presente que eu mostrei aí para vocês Presentaço aí Para esse ano novo, né? Agora, o que é que não pode faltar no nosso programa? Que a galerinha adora Hã? O que é que não pode faltar? É a arte, não é mesmo? É E o nosso artesanato já está ali Prontinho, esperando E a Solange está de volta Com uma dica muito especial Então vamos lá conferir Vem comigo Aqui, ó Essa moça bonita A Solange De volta Bem-vinda, Solange Tudo bem? Que bom te receber de novo aqui Obrigada É um prazer É um prazer estar aqui com vocês E a Bela está aqui do lado também Minha irmãzinha que era pequena E que agora já é maior que eu, né? E hoje a gente tem uma dica Porque, né? No ano novo Todo mundo gosta de caprichar em casa De ver os mínimos detalhes Para deixar a festa bonita Não é mesmo? Deixar um pouquinho mais colorido, né? Isso E o que você preparou para a gente hoje, Solange? Aqui eu fiz um trabalho de reciclagem Uma garrafinha normal Que eu higienizei ela, tá? Usei aqui uma fitinha Com bastante brilho Com bastante brilho, né? Que é a cara do ano novo Tem que ter um prata, né? Com certeza Ela é aramada, essa fitinha Ela tem um arame em volta Então aqui foi bem simples, ó Dei uma cruzadinha aqui Ó Vou passar um pinguinho de cola Aqui cola quente, tá, gente? Estou usando Aqui para grudar esse tipo de fita Com bastante brilhinho Tem que ser a cola quente, né? Tem que ser Não tem jeito Aí aqui eu vou cortar Ela de ladinho Então pode fazer aquele Outro jeitinho Que fica de biquinho Que eu não fiz a outra ali Igual esse daqui, né? Isso Essa aqui ficou de biquinho Aí aqui, ó Eu fiz duas folhas Que é bem folha de Natal mesmo Só que eu usei o branco Então eu usei essa termoforma aqui, ó Tá Que é o modelo de folha E aí você está usando o EVA com glitter Isso, com glitter Olha que bonito, gente Tudo prateado Joguei um monte de brilho agora Pra ficar bem brilhante aí, ó Suas festas de final de ano, né? Aí como é que tem que fazer agora? Olha o truque, olha o truque Eu vou no ferro de passar roupa Tá Tá na temperatura alta Pode ser uma chapinha de cabelo Pode ser uma sandecheira Mas tem que ser na temperatura bem alta, tá? Porque senão não vai dar o formato Que você quer, né? Não vai dar o modelo que a gente quer Tá Hora que ele estiver bem quentinho, ó Vou colocar ele aqui, ó No meu molde E aí um passe de mágica, gente A gente vai ver aqui, ó Ó, faço um sanduíche, aperto Deixa esfriar um pouquinho, né? Isso E aí depois A hora que ela esfriou Já sai no formato Aí é só você recortar E ela vai ficar igualzinha a essa, tá? Vai Corta com uma tesourinha de fio curto Que é mais fácil Pra entrar aqui nesses cantinhos, ó Certo A de fulongo não te dá Essa possibilidade Agora Corta só um pedacinho, pessoal Você vai cortar duas vezes dela, né? Isso E aí você vai colar ela onde? Vou colar ela aqui na frente Vou usar aqui, ó Vou dobrar essa pontinha aqui Das duas Pra ela dar um pouquinho de volume Isso Vou dobrar só uma pontinha Vou segurar aqui Na verdade, isso aqui eu vou dobrar ao contrário, gente Dobrei pra cá, vou dobrar pra esse lado Que é pra poder fazer o detalhe e o acabamento, né? Pra ficar bem bonita a sua garrafinha Aí aqui, ó Eu vou grudar ela aqui com a cola quente também Grudou uma pertinho da outra, né? Isso Deixa eu passar cola nessa também E aqui no meio, como chama esse? É um triguinho Trigo? Eu tava aqui tentando lembrar o nome, gente, fugiu É Ah, eu não tô com meu trigo aqui Mas não tem problema, a gente mostra aqui, ó Ela colocou um trigo também pra dar um acabamento legal Tá? E aqui em cima, então, ela fez... Eu dobrei essa fitinha mesmo, ó Tá? Passei cola quente aqui nela E vou dar uma voltinha pra dar um acabamento em cima também Aí a garrafinha você pode usar pra enfeitar qualquer ambiente na sua casa Dá pra pôr até uma tela na sua boca da garrafa Dá pra colocar vela, dá pra colocar uma flor Dá Dá pra você encher ela com docinhos especiais também, né? Tem umas balinhas que são pequenininhas que você pode colocar dentro, uns chocolatinhos também Ou seja, dá pra você usar a sua criatividade aí, né? Sim, é só a base Sim, é fácil Né? E com base nisso você pode fazer outros tipos de embalagens também, né? Fica muito legal Tá aí, ó, gente, que fácil, muito fácil Então essa é a dica da Solange de Goba aqui hoje no nosso artesanato Pra quem quiser conferir mais dicas, pode correr lá no Facebook, né? Solange Isso, Solange de Goba Solange de Goba, tá? Facebook, Instagram E aí você acompanha um pouco mais o trabalho dela, ó Igual tá aí na telinha pra vocês Meu amor, brigadão Obrigada a você Adorei te conhecer Que 2017 seja iluminado e cheio de arte Amém, né? Né? Pra ser bom demais Tem que ser iluminado e tem que ter muita arte, né? Que é bom Gente, a gente vai pro nosso intervalo agora, tá? O intervalo é bem rapidinho assim Mas daqui a pouquinho a gente tá de volta Porque a gente ainda tem curiosidade A gente ainda vai bagunçar um pouquinho aqui, tá? Então não saia daí Que a gente volta já já Chegou a...